Não é desgraça Não é desgraça ser louca Desgraça É trazer o fado No coração e na boca Desgraça é trazer o fado No coração e na boca Nesta vida desvairada Ser feliz é coisa pouca Nesta vida desvairada Ser feliz é coisa pouca Se as loucas Não sentem nada Não é desgraça ser louca Se as loucas não sentem nada Não é desgraça ser louca Ao nascer trouxe uma estrela Nela o destino traçado Ao nascer trouxe uma estrela Nela o destino traçado Nela o destino traçado Não foi desgraça Desgraça Traz ela Desgraça Traz ela Desgraça É andar gente De tanto cantar já a boca Desgraça é andar gente De tanto cantar já a boca E o fado está Aimosamente No coração e na boca E o fado está Aimosamente No coração e na boca Aimosamente 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 Aimosamente